E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Fala, galera do Dricolor! Mais um vídeo no ar. Fluminense vem de mais uma derrota, perdeu pro Palmeiras de 1x0. E, bom, infelizmente a gente vai ter que falar sobre isso, embora a torcida, né, os torcedores do Fluminense não estejam mais aguentando o que tá acontecendo no clube. A gente vai ter que falar sobre isso, então vamos discutir um pouquinho sobre essa partida entre Fluminense e Palmeiras. Tá chegando aqui agora? Então se inscreve no canal, eu tô aí tentando chegar a uns 2 mil inscritos, e eu preciso de você, da sua ajuda, pra poder fazer o meu canal crescer. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha esse vídeo com a galera Tricolor, e, claro, me segue nas outras redes sociais. Gente, olha, vou falar uma coisa pra vocês, valorizem o conteúdo da mídia independente e tricolor, porque nesses momentos é um saco fazer vídeo, é um saco ter que falar sobre o que aconteceu. É claro que a gente tá aqui pra isso, pra falar sobre Fluminense, mas vou falar uma coisa pra vocês, é, haja paciência pra poder falar sobre Fluminense, mas vamos lá, né, a gente tem que falar sobre isso, então toda vez que vocês verem aí um criador de conteúdo, que nós também somos torcedores de Fluminense, gravando, produzindo conteúdo depois de derrotas que deixam a gente, assim, extremamente desanimado, valorizem o nosso trabalho. Mas vamos lá, confesso pra vocês que eu tô super desanimada, tá, pra falar sobre esse confronto contra o Palmeiras. Super desanimada. E vou falar pra vocês o porquê. Existe uma máxima, né, um ditado aí, que meu pai sempre fala, e que eu levo pra vida no futebol. E aí você também pode interpretar pras outras coisas da vida. Quem não faz, leva. E eu acho que esse ditado ontem ficou muito claro pro Fluminense. Fluminense fez um primeiro tempo muito bom, muito bom, tá? Não tem muito o que eu falar sobre o primeiro tempo, a não ser sobre os lances que a gente perdeu. Especialmente sobre o gol que o Biel perdeu. Aquilo não pode acontecer. Não pode acontecer. Logo quando o lance ocorreu, eu achei que ele não tivesse muita culpa, porque, bom, eu tava ali assistindo o jogo e tal, e aí eu falei, pô, ele deu azar que o Zé Rafael tirou em cima da linha, mas depois eu fui analisar de novo, de novo, e assisti agora o lance antes de vir gravar pra vocês, e aquilo não pode acontecer. Ele tinha um espaço enorme na frente dele, vago pra fazer o gol. Ele devia ter guardado aquele gol. E ia ser um golaço. E não só porque ia ser um golaço, porque a gente não pode perder chances como o Fluminense perde. Não é a primeira vez, e nem vai ser a última. O Fluminense vem perdendo gols, muitos gols. E essa não é a primeira partida que isso acontece. E isso faz a diferença. Faz a diferença. Sabe por que faz a diferença? Porque a gente vem de primeiro tempo equilibrado, no qual o Fluminense conseguiu até ser superior ao Palmeiras em diversos momentos. E o Palmeiras, claro, por sua vez, também conseguiu ser superior ao Fluminense em alguns momentos, mas eu diria até que no primeiro tempo o Fluminense teve mais superioridade. E aí a gente faz o primeiro tempo daquele, com um gol perdido, que não deveria perder. E saímos tranquilos pro segundo tempo, né? Pra tentar ir buscar o gol. Enfim, sair com os três pontos, porque era possível. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Era possível. O Fluminense ontem jogou bem contra o Palmeiras no primeiro tempo. Só que aí a gente volta pro segundo tempo e... Duas coisas acontecem. Caio Paulista machuca. E isso faz diferença. Isso faz diferença. E eu espero muito que não seja nada demais, porque não contar com ele nesses próximos mata-mata vai ser um problema. E aí o Fluminense também já cansado. O time do Palmeiras é um time muito bom. Tem um elenco muito bom. Mas aí a gente dá um negócio pra eles que a gente não poderia ter dado. Que é um lance bobo. O lance do gol foi um lance tão bobo. Manuel empurra pra dentro, gol contra. Mas não é culpa só do Manuel, não. Se você analisar a jogada por inteiro, o Egide tá errado. O Manuel tá errado. Tá tudo errado. Tá tudo errado. E a partir dali, depois de perder um jogador importante como Caio Paulista, e enfim, a gente tomar um gol idiota contra, a gente não consegue reagir. E aquele golzinho que o Gabriel Teixeira perdeu fez toda a diferença. Então, gente, eu acho que o que a gente precisa falar aqui hoje é que o Fluminense não evolui. Não evolui. Tá? É uma eterna gangorra. É uma eterna... Um dia a gente tá bem, um dia a gente tá mal. A gente não tem consistência. A gente não tem regularidade. E isso cansa, cara. Isso cansa. Tô cansada, entendeu? Porque eu vou ser honesta pra vocês. Posso tá falando isso porque eu tô abalada com a derrota? Posso, mas... Agora a gente tem três mata-matas pela frente. Falar pra vocês que eu tô totalmente segura? Estaria mentindo. Que falta faz a nossa zaga? Manuel, geralmente, eu não acho que ele compromete, mas comprometeu ontem. E ficou clara também a falta que o Lucas Claro faz. Caio Paulista também faz muita falta. Então, assim... A gente tá tendo um elenco desfalcado nos quais os nossos reservas não conseguem suprir essa necessidade, não conseguem fazer uma partida equivalente. E aí a gente fica refém aí dos próximos capítulos. Temos três mata-matas pela frente contra o Cerro, os dois contra o Criciúma. Me preocupa. Me preocupa, porque é obrigação do Fluminense passar nos dois. Pelas condições que a gente tem de jogo contra o Cerro e por ser um adversário como o Criciúma. Todo respeito ao Criciúma. Mas a gente tá falando de Fluminense e Criciúma. A gente tá falando de um time que quer brigar por títulos na Libertadores, na Copa do Brasil, e um time inferior como o Criciúma. Então, é obrigação do Fluminense passar contra o Criciúma. Mas falar pra vocês que eu tô de boa, que eu tô tranquila, eu estaria mentindo. Então, até quando? E aí eu pergunto a vocês. Até quando essa irregularidade? Até quando esse sentimento de que vamos entrar em campo e a gente não sabe o que vai acontecer? Porque o Fluminense se tornou uma caixinha de surpresa, se tornou ganhar na loteria. Você não sabe. Você não sabe. Você tem um time que começa muito bem e desanda completamente. Na outra partida, faz um espetáculo de partida como foi contra o Serro. Faz um jogo ridículo quanto foi com o Grêmio. Então, eu não tenho aqui as respostas pra dar pra vocês. Creio que vocês também não tenham. Porque assim como eu, vocês são torcedores. Eu tenho certeza que vocês também estão chateados com muita coisa. Então, o que eu posso falar dessa partida é uma pena. É uma pena. Era pra, no mínimo, no mínimo a gente sair com um ponto dali. A nossa situação no Brasileirão não tá legal. Começa a ficar complicado. Porque justamente aquele bloco ali do G6, G7, G8 que a gente não pode desgrudar. Se a gente quiser manter uma campanha de libertadores, né? Se a gente quiser evoluir, voltar a trazer o Fluminense pras grandes competições, a gente não pode desgrudar dali. E do jeito que o Fluminense tá com esse aproveitamento ruim no Brasileirão, a gente vai descolar dali. Me parece que a nossa campanha vai ser uma campanha de e-mail e de tabela, ou que é uma campanha de sul-americana, ou que é uma coisa bem desagradável. Posso estar sendo um pouco pessimista aqui, mas é a minha realidade no momento. Eu tô aqui pra falar a minha opinião pra vocês. E minha opinião no momento é essa. Então, saio desanimada, saio chateada, saio sem querer falar do Fluminense. Pior de tudo, com três mata-matas pela frente. Essa semana vai ser intensa, essa semana vai ser pesada, e eu espero de verdade que a gente possa sair dessa semana tranquilos, e que na próxima semana a gente esteja esquecendo o que tá acontecendo, porque a gente teve sucesso nos mata-matas. É isso. Roger Machado teve mais uma semana aí pra treinar o time. não mudou nada, nada, então também não tenho muita perspectiva pra falar sobre isso. Tô desanimada, gente. Tô desanimada, tô de saco cheio. E a gente como torcedor só pode esperar que o nosso cenário mude. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixar seu like, deixar seu comentário, e de me seguir nas outras redes sociais. Um beijo, saudações tricolores, e até a próxima.